Oi gente, muito bem de novo essa questão racial, eu tenho recebido muito WhatsApp e queria trazer um número que eu não havia comentado antes para você, das cotas raciais, redações da PRF, legal? Fique aí até o final, você vai gostar, beleza? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros há 15 anos, sou advogado há 30, trabalho com concurso público há muitos anos, sou ex-servidor público, já fiz muito concurso, sou professor de direito público, autor de livros, um deles está aqui, aqui atrás de mim, e está aqui embaixo na descrição do link que tem aqui embaixo para você dar uma olhada, além de mentorias, além de curso, só direito constitucional descomplicado, está tudo aqui embaixo, beleza? Dê like, aproveite, comente aí para ver se eu realmente estou certo nesse meu raciocínio, e também me propague nas suas redes sociais, vou gostar imensamente, beleza? Bom, de novo, esse quiprocó todo aí da PRF, cotas raciais, gravei vários vídeos já sobre isso, mas o de hoje é muito interessante porque não havia feito o cálculo, não havia feito o cálculo, daí com a ajuda, acabei vendo exatamente, e aí quero trazer para você informações importantíssimas, olha só, Pense bem, pense bem comigo, do concurso da PRF, nós deveríamos corrigir, o Sebrasp devia corrigir 4.500 redações, mais aquelas de empate, na contagem geral, E nas cotas raciais, seriam 1.200 redações e mais os empates, então pegue esses números aí para a gente poder analisar. Se você fizer um cálculo aí, na ampla concorrência, você tem 5.096 redações corrigidas, Nessas 5.096, você vai encontrar uma série de redações que são de pessoas que se inscreveram na cota, e até aí tudo bem, está tudo certo, tá? O problema é que lá na cota, se você pegar também os números, nós temos 1.408 redações a serem corrigidas, Aqui é que está o X da questão, dessas 1.408, que já superaram as 1.200, que deveriam corrigir, né? Porque na cota racial eram 1.200 redações a serem corrigidas e mais os empates, que deu essas 1.408 redações, até aí estaria legal. O problema é que, embolado nessas 1.408 redações, tem 845 redações de pessoas que se declararam negras, que já estão na lista geral, porque foram muito bem na prova. E aí a diferença, a diferença, 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 se não me engano, é que no frigir dos ovos nós teremos somente 560, 570 redações rapidamente aqui, fazendo um cálculo, será que é isso? É, 563, se eu não me engano, redações de pessoas que estão concorrendo na cota mesmo, que não estão na lista em geral. Mas espera aí, se são dessas pessoas, 563 da cota mesmo, onde é que estão aquelas 1.200 e mais, aqueles empates que deveriam estar aí e que não estão, porque está tudo diluído? É aqui que mora o perigo. Dê uma olhada, dê uma olhada aí, me corrija se eu estiver errado, comente aqui embaixo o que você acha. É isso mesmo? Por quê? Se deveriam, volta a raciocinar sobre isso, se nós deveríamos, se o Sebráspio deveria corrigir 1.200 redações e mais os empates da cota, e ele corrigiu 1.408 redações na cota, mais, 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 845 dessas aí já estão na lista geral, portanto vão ficar lá, né? Tem uma diferença grande, uma grande diferença, porque o que ficou ali só na cota não preenche o que está no edital, o que deveria ter, de 1.200 redações exclusivamente de candidatos autodeclarados negros. Percebeu? É isso aí. Esse é o problema. Esse é o problema. E é óbvio, quando você diminui, você tira essa gente que está lá nas cotas raciais, joga para ampla concorrência, porque tiraram uma excelente nota, você diminui e acelera a concorrência daqueles que ficaram nas cotas raciais, justamente porque você não vai corrigir as demais redações. O SEBRASP deveria corrigir as redações que dizem ali, 1.200 e mais aquelas de empate, exclusivamente daquelas pessoas que ficaram nas cotas raciais e que já não estão mais na ampla concorrência, porque tirar uma nota abaixo seria o mais justo. E mais, abrir a possibilidade para essas pessoas e, inclusive, entrarem com o recurso das suas redações. Agora, se o SEBRASP não corrigiu essas redações, vai corrigir quando? E aí vai reabrir possibilidade de recurso? Como é que fica isso, realmente? O STJ, no STF, já se debruçou sobre o tema, disse que tem que ser por fases, não dá para, no final, fazer uma listagem geral, alguém vai sair perdendo e a conta não vai fechar. E nós já tivemos, lá atrás, um procedimento iniciado pelo Ministério Público Federal quando houve o concurso da BIM, lá atrás, e deu um problema parecido com esse, em que o judiciário disse que tem que corrigir as redações das pessoas e tem que abrir possibilidade para que elas ofereçam recurso. Esse é o grande problema aí para você entender melhor essa questão. Valeu, gente! Então é isso. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau!